dedicado a você, dedicado a mim e todas as pessoas que amam mas neste momento, nesta sexta-feira o último programa da semana nós vamos agradecer a Deus por tudo agradecer a Ele porque Ele é maravilhoso agradecer a Ele porque Ele é divino Ele é maravilhoso, Ele nos permite todos os dias ser feliz amar e ser amado ó Deus todo poderoso, tão maravilhoso quero tanto Senhor, que o Senhor esteja comigo sempre, hoje e amanhã vamos orar ó meu Pai, meu Deus maravilhoso eu quero te agradecer este momento por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida Senhor o Senhor que todos os dias me ajuda Senhor a eu sair por esse mundo afora por essas estradas da Paraíba Senhor para que eu possa receber o fruto do meu trabalho todas as madrugadas em que eu percorro essas noites fazendo essas coberturas desses eventos para que eu possa sustentar os meus filhos Senhor e posso me alimentar, pagar minhas dívidas Senhor e ser honestamente honesto com as pessoas Senhor quero te agradecer Senhor pelo pão todos os dias que não faltam na minha mesa pela água que eu bebo e que eu lavo e tiro as impurezas do meu corpo ó Senhor a água que eu tanto amo a água que me faz vivo e faz eu sobreviver que eu faço e cozinhar todos os meus alimentos e lavá-los ó Senhor quero te agradecer neste momento pela ajuda que o Senhor está dando a todas as pessoas que estão no leito dos hospitais e que neste momento amanhã já estão de alta e estão saindo graças às orações e os pedidos que nós fizemos para que o Senhor pudesse levantar todos os oprimidos e todas as doentes Senhor Senhor meu Deus eu quero te agradecer demais Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem feito para mim Senhor em todos os anos que eu estou aqui com essa vida que o Senhor me deu ó Senhor mesmo sabendo que toda a minha família está muito longe daqui Senhor mas eu me sinto perto porque o Senhor está protegendo todos eles com o meu pedido que o Senhor todos os dias recebe com muito carinho queria tanto o Senhor neste momento Senhor pedir ao Senhor a saúde de Dona Nazaré a pessoa maravilhosa aquela rezadeira maravilhosa que tantas coisas ruins através das orações e pedido que me fez e me fortaleceu a minha vida Senhor e que me protegiu todas as vezes que eu viajava eu ia em Dona Nazaré para que ela pudesse orar e rezar para mim tirando assim tudo de ruim que estava em meu corpo através da sua força e do seu poder porque só o Senhor é o caminho à verdade e à vida e eu estou implorando neste momento a saúde de Dona Nazaré Senhor ontem eu fui visitá-la, bati foto, retirei algumas fotos fotografei fotos com ela porque ela é uma pessoa maravilhosa uma pessoa com 84 anos que merece o meu respeito porque é como a minha mãe e como fosse a minha avó ó Senhor fiquei muito triste quando ela segurou a minha mãe e disse meu netinho reze por mim, ore por mim e ela por tantas e tantas vezes que eu orei e rezei por ela neste momento eu peço a todos vocês, meus ouvintes meus amigos, internautas da onde for, da região do prédio de Guarabira e de toda a região uma corrente de fé para que a gente possa tirar a Dona Nazaré daquele hospital regional de Guarabira Guarabira e colocá-la na casa dela, como sempre foi, feliz andando para lá e para cá, morava sozinha com as suas coisinhas que ela tem uma pessoa maravilhosa Senhor meu Deus, eu te imploro neste momento a saúde de todas as pessoas que estão sendo necessitadas Senhor as pessoas que sofreram acidente, as pessoas que estão com doença Senhor retire tudo do corpo dessas pessoas por favor Senhor, em nome do Seu Filho Jesus Cristo eu te imploro e te peço, meu Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e desse universo maravilhoso amém Senhor meu muito obrigado a todas as pessoas que neste momento vai citar amém também e nós vamos dar a entrada agora e a continuação do programa Amor nesta noite maravilhosa de sexta-feira que Deus abençoe a todos amém amém boa noite é com um prazer enorme que neste momento nós daremos início ao programa Amor um programa que fala direto ao coração um programa para você e para mim e para todas as pessoas que realmente neste momento estão ligadas na RV pelo Facebook nosso RV Vieira você pode participar diretamente do nosso dos nossos caminhos que vão direto ao coração quero agradecer a você que neste momento participa com a gente do programa Amor o amor é o tempo em que gastamos para fazer alguém feliz então vamos fazer com a pessoa certa com a pessoa que realmente quer que a gente possa estar com ela a pessoa que realmente quer e necessita dessa palavra amiga nossa dessa palavra amiga que a gente neste momento vai dar início meu muito obrigado uma boa noite e vamos dar início ao programa Amor acho que é muito triste hoje muito triste e a gente a cada momento fica sensibilizado são 8 horas e 12 minutos programa Amor são 20 horas e mais 12 minutos em Guarabira nos estúdios da TV Brejo uma boa noite para você obrigado por sua companhia é um prazer estar com você você aí e eu aqui juntos vamos fazer a noite mais gostosa a emoção está no ar o coração começa a bater mais forte o pensamento é um só amo você quero você desejo você de coração para sempre para sempre comigo eternamente diga estas palavras para o seu amor para a pessoa que você ama confirme a ela que você realmente todos os dias se dedica a essa pessoa mas fale do fundo do seu coração te amo para sempre meu amor meu grande amor diga isso para a pessoa que você ama e que você quer eu sou Ronaldo Silva de bem com a vida de bem com o mundo e de bem com o amor desejando a vocês uma noite muito gostosa aonde você estiver o que estiver fazendo não se esqueça ame dê amor dê alegria paz e muita tesão porque a vida foi feita para ser vivida e eu quero viver esse momento e repartir esse momento com vocês quero que vocês participem diretamente comigo a partir deste momento porque são oito horas e quatro minutos daqui a pouquinho vem o desabafo da noite vem a carta da desesperada e uma história de amor muito linda e se você quiser falar comigo 986106002 você fala também ao vivo e vai pedir o que você quiser ou 91353330 você fala comigo também 986106002 você fala comigo agora ao vivo e também você fala pelo 91353330 pela Claro Ronaldo Silva seu amigo o amor é o tempo em que gastamos para fazer alguém feliz e a gente vai fazer certo com a pessoa certa no momento certo eu queria tanto nesse momento eu sou Ronaldo Silva eu estou de bem com a vida e queria saber de você você está de bem com a vida? você está bem com seu esposo? com a sua esposa? com a sua namorada? com a sua amante? com o seu amante? se você não estiver envia uma carta para a gente através do msgrvvieira facebook ou também você mande pelo whatsapp 986106002 ou envie também pelo nosso e-mail aconteceupb.gmail.com porque a vida foi feita para ser vivida dê muito amor a sua vida porque se você não gostar dela quem é que vai gostar? a vida é nossa primeiramente se ame ame Deus e depois que vemos outras mas viva viva de verdade não deite na cama e fique preso dentro de casa sabe por que? viva enquanto você está vivo e tem a sua vida pois muitos queriam estar no seu lugar e não estão estão no leito do hospital doente estão em qualquer outro lugar pois quando morremos morre tudo com a gente as pessoas esquecem da gente só fica as nossas lembranças é por isso que nós temos que fazer tudo de bom todas as coisas boas todos os dias para que as pessoas se lembram sempre da gente por isso que digo o amor é o tempo em que gastamos para fazer alguém feliz ame viva e seja feliz seja feliz com a pessoa que te faz bem e muito bem compartilhe esse amor com respeito com honestidade sinceridade com quem você ama e será feliz para sempre isso é o meu pedido para você que está aí obrigado com a sua namorada com a sua esposa com a sua amante com o seu qualquer pessoa que você ama ontem já era hoje é o dia e o amanhã talvez não mais virá vamos ao desabafo desta noite no horário de 8 horas e 10 minutos aqui na melhor na TV Brejo nos estúdios da TV Brejo aqui em Guarabeira um abraço e uma boa noite especial para todos vocês que eu vou enviar agora e depois a gente vem o desabafo da noite vamos mandar um abraço especial para as pessoas participantes Vani da Silva André Jonathan Iracema Fernandes Ricardina Marinalva Dias Paula Cristina Silvia Ribeiro Priscila Lopes minha prima e Automi Nascimento que está vendo o programa agora nesse momento eu quero mandar um abraço muito especial para meu amigo Automi Nascimento que está vendo o programa ao vivo o grande cantor brega da região do Brejo felicidade para você que aonde você estiver você pode participar ao vivo comigo agora neste momento são apenas 11 minutos e o nosso amor está no ar participe com a gente vamos convidar outros amigos agora vamos convidar deixa eu ver o Alves Silvia vários amigos estão sendo convidados a participar nesse momento de carinho de paz de alegria e de satisfação aqui do nosso programa você aí e eu aqui juntos vamos fazer até as 21h uma noite maravilhosa uma noite gostosa cheia de amor e muitas emoções que é um programa amor e linda de audiência hoje no Brasil porque nesse horário ao vivo só quem faz sonho e eu queria tanto que você também ouvisse a Brejo FM que está lá boa noite amor um programa com o Suane ao vivo você pode curtir e ouvir ao vivo o nosso programa também pela Brejo FM você vai lá no G2 portal de notícias lá em cima Brejo FM dá um cliquezinho e vai ouvir essas músicas gostosas e maravilhosas até amanhã de manhã tá certo? o amor é o tempo em que gastamos pra fazer alguém feliz desse amor gostoso desse amor a pessoa que você quer a pessoa que você ama felicidade pra você onde você estiver fale comigo e eu também vou falar com você o amor é o tempo em que gastamos pra fazer alguém feliz você já fez? você já se comunicou com essa pessoa hoje? já? já ligou pra ela? já disse o quanto você é importante? já falou? ela já se sentiu bem com você? você se sentiu bem com ela? então vamos ver vamos ver se foi maravilhoso esse encontro maravilhoso entre você e essa pessoa é muito bom quando a gente acreditamos todos os dias que vivemos um para o outro e que as pessoas podem a cada momento encontrar o seu par aquela pessoa que está procurando há muito tempo às vezes a pessoa está ao seu lado e você não sabe por isso que devemos cada dia mais ser namorados ser namorado da sua amiga do seu amigo ser tão forte ser tão gracioso porque o amor é o tempo em que a gente percebe que as pessoas podem participar com a gente ao vivo um abraço especial pra todos que querem neste momento compartilhar também uma vida a dois olha pessoal não é tão maravilhoso quando você chega em casa toma aquele banho a sua esposa já fez a janta está toda maravilhosa vai botar as crianças pra dormir você fica maravilhoso com ela porque ela te tratou bem que você também tratou ela e que vocês dois podem ser felizes para sempre todos os dias troque a roupa troque o cabelo faça um visual novo chame a sua esposa para comer uma pizza amanhã aquele sábado para passear está se tornando rotina esse dia você trabalha e no outro dia você chega em casa e ela está em casa aborrecida chateada por quê? porque você não convidou ela para participar para ir a uma festa para ir a um show para ir a noite do amor no final de agosto por favor acredite a vida só é compartilhada a duas pessoas duas pessoas que se amam que se querem bem né se a pessoa não se amar e não gostar dela ela jamais será alguém e será alguém muito feliz porque ninguém é feliz sozinho tá ninguém é feliz Deus colocou um sapato para o par para que todos nós possamos ter alguém que possa amar a gente e a gente possa amar essa pessoa é muito bom o programa Amor tem esse intuito de colocar as pessoas frente a frente para poder amar e participar no próximo dia vinte e dois nós estaremos mais reunindo mais cinco casais no restaurante da nossa amiga Cida num grande almoço e essas cinco pessoas que são pessoas de vários locais aqui do Brasil vão se reunir e vão ganhar esse almoço gratuito do programa Amor juntamente com o programa do restaurante da Cida aqui em Guarabeira para que? para que essas pessoas possam se sentir felizes essas pessoas possam cada dia mais acreditar que o amor existe e que a gente só é feliz quando a gente ama para que? você andar dizendo para todo lado que ama a sua esposa e se você nem sai com ela e nem participa da vida dois da vida conjugal com ela não leva os seus filhos não leva ela numa pizzaria não vai num shopping não vai ao cinema isso não é vida a esposa enjoa disso aí ela era jovem ela viveu ela queria passear e ter a sua vida compartilhada com o amor que você sempre deu e sempre você encaixou nela mas hoje não hoje você não faz mais isso e isso somente veio a prejudicar o sentimento maior que tinha entre você e ela por isso você todos os dias chega em casa toma um banho relaxado peça a ela para tomar um banho gostoso e vocês dois vão ser felizes vão ser felizes eternamente vão ser felizes no amor no carinho na medicação a cada dia que passa a gente vive momentos tristes na vida violência para todo lado hoje vendo Cidade Alerta eu vi que o marido entrou dentro de casa o ex-marido ele matou e acabou com a vida de outras pessoas pessoal vamos viver intensamente o amor que a gente sempre quer o amor que a gente quer ser feliz o amor que a gente podemos dar um para o outro pare com esse orgulho besta às vezes você está brigada com seu namorado e você está sentindo aquele aperto dentro do seu coração e você quer estar com ele você quer amar ele você quer ser feliz seja feliz porque o amor olha eu estou vendo tantos corações passando em minha frente pessoal que eu já estou tonto pessoal vamos amar com calma vamos ser felizes porque a vida nos dá cada momento lindo de felicidade de paz e de dedicação quero neste momento enviar todos esses convites que eu estou enviando para centenas de amigos meus em todo o estado da Paraíba e neste momento sem dúvida alguma quero dizer para vocês que vocês são pessoas maravilhosas que vocês são pessoas que a cada dia me surpreendem com o amor que eu sinto por vocês que está aqui dentro do meu coração quero mandar um abraço para André para Iracema Marinalma Paula Silvia Priscila e muitas outras amigos que estão compartilhando o nosso programa nós vamos agora a carta do desabafo da noite e você aonde estiver se quiser participar comigo você vai participar agora tá bom a Mauri Batista de Breto uma boa noite para você faltou aqui o L então vamos mandar para o pessoal da letra L meus amigos da letra L vão receber o convite para o programa desabafo neste momento e nós vamos ao desabafo da noite a carta do desabafo da noite foi enviada ontem para mim que chegou no meu e-mail o desabafo foi enviado por Carlos Augusto da cidade de Piraí no Rio de Janeiro meu amigo URV não tenho medo de divulgar meu nome sem modéstia alguma afinal a minha história todos sabem aqui na minha cidade no Rio de Janeiro uma pequena cidade chamada Piraí sou muito sofrido perdi meus pais bem cedo e as dificuldades financeiras me levou a ter um comportamento muito triste em Ronaldo tive que trabalhar desde os nove anos e hoje me sinto um homem realizado sou fazendeiro moro só e necessito de uma companheira que trabalhe ao meu lado para que possamos crescer juntos acordo bem cedo tiro leite água ou as plantas e verduras e frutas e depois trato dos animais mas Ronaldo eu quero confessar para você nos últimos três anos tive um relacionamento com uma pessoa eu amava ela demais eu amava ela a tal ponto que eu fiz a loucura que coloquei ela numa autoescola e ensinei ela a dirigir ela aprendeu tirou a habilitação formei ela como enfermeira e além disso ela também me ajudava nas horas vagas fora dos estudos mas comprei um carro para ela do ano dei mas Ronaldo ela só me usou eu dei tudo a ela a ponto dela me trair eu descobri que ela estava me traindo como professor aonde ela fez o curso de enfermagem mas eu amava demais estou muito triste com o fim desse relacionamento e tivemos que nos separar aí Ronaldo depois da separação ela ficou com raiva de mim porque ela colocou na justiça querendo tudo o que eu tinha a minha fazenda meus bens tudo o que eu consegui desde meus nove anos de idade com muita luta sem a presença do meu pai sem a presença da minha mãe trabalhei demais juntando minhas economias comprei a terrinha e ali fui aos poucos fui crescendo comprando mais terra meus gado e plantando e consegui hoje abastecer lá o Ceasa do Rio de Janeiro com verduras e frutas e Ronaldo dei sorte sorte de ter encontrá-la pensando que seria a minha mulher para a vida inteira e não foi hoje sofro demais com a falta dela apesar de estarmos na justiça lutando porque ela quer ficar com tudo os meus bens ela quer tudo o que eu conseguia na minha vida hoje sou um homem solitário e resolvi escrever ouvindo o seu programa durante duas semanas e eu falei eu vou escrever esta carta para que alguém possa ouvir qualquer mulher do Brasil que queira se interessar e ficar comigo mas por favor não me faça sofrer sou um homem solitário trabalhador de 44 anos trabalhador e que tenho muita coragem de trabalhar para sustentar uma mulher apesar que eu já tenho quase uma vida já organizada e uma vida financeira muito boa sou trabalhador braçal da luta tenho uma boa casa na minha fazenda tenho os funcionários e por favor eu só queria neste momento neste momento eu só queria que você pedisse a seus amigos e internautas para que todos pudessem participar comigo da minha vida me ajudar com as suas opiniões com as suas sugestões com os seus amigos internautas esses amigos todos os meus amigos que estão vendo agora esses programas estão ouvindo para que me dê uma sugestão nos seus comentários para me ajude a ser feliz a conseguir um grande amor esse é o meu desabafo o solitário da cidade de Piraí e eu queria ouvir a tradução da música de uma música muito linda que daqui a pouquinho eu vou traduzir para vocês vamos a carta são 8 horas e mais 20 minutos a hora passa rápido e hoje a carta da noite é uma carta muito bonita muito bonita e veio a pessoa que ela ama trabalha na Guarabes alimentos aqui em Guarabes mas nós vamos agora as mensagens da noite longe de você estou morrendo de saudades e longe de você percebo o horizonte mais cinzão vejo o arco-íris em branco e preto e mesmo a lua parece brilhar com timidez você é essencial para mim e esta distância que nos separa neste momento faz-me doer a alma que iria estar com você agora doar a você todo o meu sincero amor todo o carinho que um ser humano possa oferecer ao outro queria te abraçar te beijar ouvir as suas palavras meia sentir os teus gestos gestos cariosos que sempre me agradaram te agarrar e te abraçar nesse seu corpo todo quente e gostoso ouvir toda a doçura da sua bela voz delicada no meu ouvido você me faz muita falta e a sua ausência me faz sentir um vazio muito grande no meu peito preciso de você assim como eu preciso do ar que eu estou respirando como eu preciso do ar que alimenta meus pulmões a lembrança de você olha a lembrança de você me alimenta o meu coração mas esta saudade me estrangula e me faz sofrer e chorar juro juro que vou me esforçar para que nos encontremos em breve não suporto mais desta tortura que explode o meu alma e o meu coração que é viver longe de você meu amor receba receba agora neste momento em que eu estou pedindo a ti receba o meu beijo o meu carinho um beijo tão carinhoso mas mantenha a esperança pois ainda seremos muito felizes para sempre até o fim meu muito obrigado programa amor você aí e eu aqui juntos fazendo esta noite maravilhosa porque amar é o tempo em que gastamos para fazer o que é feliz são 8 horas mais 22 minutinhos nós ontem colocamos no ar a brejo FM quando acabar o programa aqui se você quiser dormir com seu celular do lado você vai ouvir a noite toda o programa nosso que está sendo feito pela nossa amiga Suane que é o Boa Noite Amor você a noite toda uma música gostosa e suave não tem palavras somente música pela brejo FM que nós estamos organizando a rádio para que a gente faça o programa Amor Direto neste momento a gente vai a tradução de Take My Minute do nosso amigo Berlim e várias pessoas estão enviando aqui o comentário enviando mensagem pessoal eu vou comentar daqui a pouquinho para vocês nós vamos a tradução da noite da noite de hoje vamos a tradução Take My Minute Programa Amor RV Vieira pelo Facebook e eu quero mandar um abraço especial para Marek neste momento na cidade de Alagoinha quero mandar um abraço para Ruth Carla Alcione Jová José Walter Pimentel Jefferson e vários vereadores que estão orando neste momento Érica da cidade da cidade Pedro Regis Fabiano Pedro meu amigo Elias Costa prefeito lá também da cidade de Jacarau quero mandar um abraço especial e nós vamos agora para a tradução da noite a tradução da noite de hoje neste programa gostoso e maravilhoso difícil nem amar difícil é tentar esquecer um grande amor e a nossa amiga Joelma da cidade de Alagoinha é disso que eu estou falando para vocês participarem enviou para a gente uma mensagem através do Facebook e que nós vamos ler daqui a alguns minutos minha amiga Joelma fique atento vamos a tradução da noite que são 8 horas e 24 minutos a internet está um pouquinho ruim mas vamos tentar observando cada movimento e meio tolo o jogo diamantes eu acho que vai ser difícil apenas navegando o oceano infinito finalmente os amantes não conhecem a vergonha virando e retornando a algum lugar secreto por dentro observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz tire meu fôlego tiro meu fôlego programa amor observando eu continuo esperando ainda antecipando o amor nunca nunca excitando em virar amores destinados virando e retornando a algum lugar secreto virando e retornando a algum lugar secreto por dentro observando em câmera lenta observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz meu amor tire meu fôlego através da ampuleta eu vi você a tempo e você escorregou para fora do meu alcance quando o vidro quebrou eu te chamei e virei para ouvir você dizer se só por hoje estou sem medo você tira meu fôlego você tira meu fôlego estou vendo um beijo aqui um beijo eu lamentava um beijo você tira meu fôlego observando cada movimento neste tolo jogo de diamantes você some das minhas mãos assombrada por uma noção de que em algum lugar há um amor em chamas meu coração também está assim virando e retornando a algum lugar secreto por dentro observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz você tira meu fôlego você tira meu fôlego você tira meu fôlego boa noite boa noite programa amor você aí eu aqui juntos até as nove fazendo essa noite maravilhosa fazendo essa noite espetacular fazendo com que essa noite seja a coisa mais gostosa que a gente se sente sem dúvida alguma você aí eu aqui vamos até as nove são oito horas mais trinta minutos faltando apenas trinta minutos e vem aí a carta da desesperada mandar um abraço especial para o meu amigo Edu Lima Leidiane Lucimar Bezerra Priscila nosso amigo Leandro Fagner Janete Gomes direto de São Paulo um beijo para minha filha querida Rosinha que está lá na cidade de Caicó para o meu gatão que papai te ama e um dia você vai substituir o papaizinho aqui né papai vai te ensinar você só tem dez anos tenha calma tudo vai a serra a minha gatinha quer ser enfermeira e quer ser radialista e compositora vamos saber que Deus vai dar o dom a ela felicidade também para você amigo meu amigo Edu Lima que hoje né esteve está neste momento presente com a cantora Lexa do Rio de Janeiro que visitaram lá a Thalita que já chegou as informações também eu não pude participar desse evento recebi um convite o dia 2 não pôde nem a TV breve foi o aniversário da Achaqui de 60 anos da Achaqui não 20 anos da Achaqui 60 anos da propriedade um abraço especial para vocês da Achaqui parabéns para vocês que Deus continue a dar esse brilho essa beleza e essa loja crescer cada vez mais vamos à noite agora neste momento ler a carta da desesperada a carta desesperada de Caixara Gabi Flor de Abacate é o nome pseudônimo que ela usa ela peço a você meu amigo para que me chame de Gabi Flor de Abacate sou da cidade de Caixara eu recebi esta carta no dia na noite de São João em mãos lá na cidade de Caixara hoje alguma coisa me fez lembrar de fatos que aconteceram anos atrás naquela noite em que você resolveu pedir autorização meu pai para a gente namorar seu pedido foi negado por simples intolerância do velho a não aceitar nosso namoro só por capricho aí Ronaldo eu sofri demais todas as consequências que na ocasião quando eu conheci esse rapaz meu pai era uma pessoa muito muito raziza perseguia os seus filhos no namoro numa relação a dois como aquela decisão era absurda não deu em nada aí nós continuamos namorando porque nós nos amávamos a nossa relação seguiu sem curso mesmo sem o consentimento de meu pai e assim o nosso romance só se fez fortalecer mesmo sendo as escondidas o nosso amor cresceu ainda mais apesar de não agradar meu pai mas quando estava mais forte por nada ele me abandonou Ronaldo sem motivo aparente me deixando assim um vazio muito grande que já não sei o que fazer um namorado cheio de altos e baixos um homem maravilhoso um homem gostoso um homem que me fazia feliz que teve tudo de mim o que ele quis me amou me beijou me fez feliz é e um dia você resolveu me deixar meu amor e desapareceu mas até que nesses últimos dois meses Ronaldo eu tive uma informação tive informação que ele estava trabalhando na Guarabes Alimento em Guarabira e fui até lá para observá-lo de longe e fiquei lá do outro lado da pista e vi ele limpando pelo lado de fora o quintal junto com vários outros rapazes fazendo limpeza na parte externa da da fábrica da Guarabes quem vai para a cidade de Arasagia ele lindo como sempre e agora cada vez mais lindo forte trabalhando recebendo o seu salário e cadê a coragem Ronaldo eu não tive coragem me fiquei muito presa dentro de mim perplexa sem saber se mexer o que fazer entrei dentro do táxi de novo com o rapaz e vamos embora para Caissão eu queria tanto ter falado com ele o rapaz por que você não pediu o motorista do carro me pediu por que você não me pediu para que eu fosse lá Gabi falasse com ele chamasse ele até aqui para falar rapidinho com você mas eu não tive coragem de fazer isso fiquei muito triste cheguei em casa desiludida caí da cama e comecei a chorar tive a oportunidade na minha mão de esperar até a hora dele sair da Guaraves e eu falar com ele que eu amava e abraçar e beijar talvez mudasse alguma coisa queria saber dele por que por que me deixou as informações que eu tenho que ele está sozinho que não tem ninguém que vontade louca que vontade louca de procurar a casa dele falar com seus pais falar com ele eu estou desesperado por favor amigos apesar de não estarmos juntos meu amor continua grande por esse homem esse homem está vivo é o mais importante para mim ele está vivo está forte mesmo com a sua ausência esse amor que eu sinto por ele está dentro de mim está cada vez mais forte e eu sou sofrendo demais hoje meu pai está uma pessoa um pouco idosa mas hoje meu pai já não esquenta mais comigo hoje meu pai aceitaria o meu namoro numa boa e deixaria eu me casar formar a minha família que eu quero sonhe com essa reconciliação Ronaldo pois sinto muita falta muita falta dele dos carinhos e da presença dele olha o nosso amor nosso amor era lindo era tão lindo que não podia terminar assim eu acredito eu acredito que ele também me ama e peço ao programa amor e seus internautas que dê as suas opiniões se devo procurá-lo se devo desistir desse amor meu Deus já pensei até em me matar se eu não tivesse encontrado esse homem mas agora que eu encontrei por favor me dê forças já pedi a Deus ó meu Senhor me dê forças para que através do programa amor os internautas e todas as pessoas que participem dê a sua opinião dê as suas sugestões para que eu possa ter coragem e de procurar o meu grande Vladimir por favor quero ouvir a música que marcou tanto a minha vida que eu sofri tanto mas por diversas vezes eu ouço essa música até hoje daqui a pouquinho vocês vão saber qual é porque agora nós vamos nós vamos neste momento nós vamos vamos aqui vamos aqui vamos aqui saber onde está o que a nossa amiga nos enviou né que ela pediu para que a gente pudesse ler hoje sinais de amor certo o amor é o tempo em que gastamos para fazer alguém feliz e a gente logicamente a gente tem que saber logicamente que o amor existe quando é compartilhado se o amor não é compartilhado a gente não pode de forma alguma fazer ou lutar para qualquer outro amor né então a minha amiga da cidade de Alagoinha me enviou vamos falar sobre isso você que está me ouvindo se você quiser enviar a sua história o seu desabafo você entra em contato com a gente uma boa noite um prazer estar com você são 8 horas e 38 minutos obrigado por sua companhia o amor está no ar o programa amor a Brejo FM você pode ouvir Brejo FM através do nosso G2 portal de notícia ponto com está lá em cima Brejo FM clicou e você ouve a noite toda a minha voz e a voz de Suani para que você se sinta muito feliz com as palavras e mensagens de amor você aí e eu aqui junto vamos fazer até as nove o programa amor vamos aqui olha eu recebi é eu recebi e quero neste momento dizer para você que o o amor é o tempo em que gastamos para fazer alguém feliz né então se o amor é o tempo que gastamos para fazer alguém feliz esse amor você gasta com as pessoas aqui ali amanhã e depois mas nós não podemos ser dessa forma a gente tem que gastar com a pessoa certa com a pessoa que ama a gente com a pessoa que quer a gente entendeu então a pessoa que quer a gente ela necessita do nosso apoio do nosso carinho da nossa é daquele momento muito gostoso que a gente quer compartilhar né se você quer compartilhar com as pessoas as coisas boas você vai compartilhar naquele momento certo não adianta olha minha amiga Joelma eu vou deixar para ler o seu o que você me enviou amanhã porque amanhã eu estarei lendo uma carta da cidade de Alagoinha eu recebi e esta carta é lá do sítio Barros eu recebi esta carta ontem à noite através do MSG e esta carta vai tocar muito o teu coração e tocar muito o coração das pessoas da cidade de Alagoinha então sinais de amor como esta carta tem sinal de amor que a pessoa quer conhecer uma pessoa que mora também na cidade de Alagoinha e que essa pessoa trabalha na feira de Alagoinha então amanhã sem falta Joelma eu vou porque eu acho que vai encaixar certinho sinais de amor com eu preciso do seu amor olha só então amanhã amanhã não desculpa amanhã é sábado o programa é só segunda-feira então na segunda-feira eu estarei lendo a carta da cidade de Alagoinha preciso de um amor e no momento sinais de amor que vai encaixar uma com a outra tá ok? tudo vai dar certo amanhã um abraço especial para todos vocês Deus é muito importante Deus é tão importante em nossa vida que Deus a cada momento Deus nos ensina que precisamos ter mais união para que sejamos felizes para sempre são 8 horas e 41 minutos fundo musical lindo e maravilhoso e nós vamos neste momento ao pensamento da noite um pensamento maravilhoso que aonde você estiver você também pode se sentir à vontade pensamento quando a gente para para repetir as coisas boas que a gente tem dentro e muitas pessoas não sofrem né? então a gente tem que parar e analisar os pensamentos sobre a vida sobre as uniões né? os pensamentos são coisas importantes que a gente às vezes tem que refletir a cada dia porque necessitamos das frases boas em nossa vida o pensamento tem muito poder muitas vezes aquilo que pensamos pode ser rezar por isso pense sempre positivo pensar é apenas seguir raciocinar e juntar dados refletir e avaliar o que vale a pena por exemplo eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço isso é meu caráter por mais que exista um sorriso por trás dele sempre haverá uma lágrima esperando a hora certa para cair como felizmente não tenho um dom de ler pensamentos não me preocupo em ter amigos me preocupo em ser amigo dessa forma consigo abraçar quem me detesta e ajudo quem não faria por mim mesmo quatro coisas para o sucesso trabalhar orar pensar e acreditar se você trabalhar você vai ganhar o seu dinheiro com uma com aquele vontade maravilhosa que você sabe que você trabalhou muito para conseguir aquele dinheiro se você orar e tudo der certo porque Deus quando você pede ele tudo ele te dá é uma maravilha melhor ainda e quando você pensa e acredita olha não tem coisa melhor a felicidade consiste em preparar o futuro pensando no presente e esquecendo o passado que ele sempre se foi o sábio nunca diz tudo o que pensa mas pensa sempre tudo o que diz entre as pequenas coisas que não fazemos e as grandes coisas que não podemos fazer o perigo está em não tentarmos nenhuma quando falamos de histórias temos o costume de nos refugiar no passado e é nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim na realidade é o inverso a história começa hoje e continua amanhã é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida por isso que às vezes é bem melhor ficar quieto é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã frase bonita essa porque se você parar para pensar na verdade não há renato russo você lembra é preciso saber lutar com um leão mas não lutar por sonhos que valham a pena o amor é o tempo em que gastamos para fazer alguém feliz o único momento que não estou pensando em você é quando estou dormindo porque aí aí eu não estou pensando eu estou sonhando com você meu amor o amor é um sentimento inerável inerável que rompe todas as barreiras e limites de nossa vida invade os nossos pensamentos impulsiona as emoções gera paz e euforia alimenta sonhos e ilusões dá sentido a vida de todos nós apaixonados quem é que não é apaixonado vai dizer que você não é pra mim poxa você aí eu aqui juntos compartilhando esse momento com tantas coisas boas por isso que eu gosto de vocês porque vocês nesse momento estão aqui comigo se o programa é amor eu só falo de amor falo assim quando estiver em silêncio pensando em alguém lembre-se que estarei em silêncio pensando somente em você a melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão de pensamento a metade dos nossos erros na vida nasce do fato de sentirmos quando devíamos pensar e pensarmos como devíamos sentir 8 horas e 46 minutos dizer em pensamentos é muito difícil mesmo porque muitos dizem sem pensar boa noite boa noite vamos às frases aquela que vem no fundo lá do coração quer ver? quer sentir? então vamos curtir junto cuida-te cuida-te quando fazem chorar uma mulher pois Deus conta as suas lágrimas a mulher foi feita da costela do homem e não dos pés para ser pisada nem da cabeça para ser superior é sim é sim do lado para ser igual debaixo do braço para ser protegida e do lado do coração para ser amada para sempre a verdadeira alegria não é aquela que seu rosto mostra mas sim a que vive no seu coração e faz você contagiar todo mundo a sua volta obrigado a felicidade só existe para aqueles que tem amor no coração meu amor você está me ouvindo a felicidade só existe para aqueles que tem amor no coração muito obrigado por você comentar uma alma uma nobre sofre muito mais pelo peso das adversidades alheias do que pelas próprias pois ela não as carrega o carrega nos homens mas sim no coração um sofrimento físico passa mas o coração não esquece o sofrimento que você fez amar é admirar com o coração admirar amar com o espírito um amigo é alguém que sabe a canção de seu coração e pode cantá-la quando você tiver esquecido a letra somente Deus meu amor somente Deus conhece o meu coração portanto somente Ele pode amar-me e julgar-me com a veracidade quem é você para dizer alguma coisa sobre o meu peito e o meu coração meus olhos foram criados apenas para te enxergar meus lábios para te beijar e o meu coração para ter você aqui dentro e eu te amar para sempre mas basta você querer estar comigo pensar em mim não me abandone assim o coração tem razões que a razão desconhece meu amor para entender o coração e a mente de uma pessoa não olhe para o que ela já conseguiu mas para o que elas aspirem conseguir se as lágrimas que te cobrem a visão não conseguirem ser desirpadas não enxergarás o motivo delas terem roladas isto acontece com aqueles que persistem na cegueira da alma e do espírito tudo quanto se destina a surtir efeito nos corações do coração deve sair não é carne nem é o sangue é o coração que nos faz paz e filho a arrogância do coração é atributo dos homens de bem a arrogância de modos é atributo dos imprecis por isso ame e dê amor seja feliz para sempre para toda beleza um olho em algum lugar para vê-la para toda verdade um ouvido em algum lugar para ouvi-la para todo amor a um coração em algum lugar para recebê-lo uma boa noite programa amor você aí e eu aqui juntos fizemos até agora o programa amor são 8 horas e 50 minutos aqui no nosso programa amor boa noite para você para mim para todas as pessoas que curtiram o programa até agora que Deus abençoe você foi maravilhoso tê-lo e tê-la aqui ao meu lado em minha companhia hoje sexta-feira dia de curtir dia pizzaria de levar seu namorado levar sua namorada e sem dúvida alguma se você é feliz com seu amor continue ser feliz às vezes você sente um pouquinho desse para ele tenta crescer cada vez mais esse amor oh meu Deus por favor eu te imploro ajude esse coração ame ele cada vez mais porque se você se ligar em whatsapp facebook nos recados em que chega você vai acabar louca você vai acabar louco e se envolver nesses relacionamentos que não tem futuro e aí o que vai acontecer com sinceridade eu tenho uma amiga aqui mesmo na cidade de Alagoinha que conheceu um rapaz através do facebook todos de Alagoinha sabem quem é que eu estou falando ela sofreu demais o cara batia nela maltratava ela foi a maior decepção porque ela conheceu esse cara no facebook e esse cara foi morar com ela ela bem estabilizada professora muito educada bonita e ele era um cara pintoso tudo bem mas atrás dele guardava ódio rancor perseguição malvado queria bater nela e ele desapareceu porque a família falou pra ela olha minha filha chega de sofrimento dá um adeus a essa vida sofrida então pessoal pare direitinho analise bem quem você vai amar as pessoas certas dê tempo ao tempo analise bem vê os erros e os acertos vê os problemas familiares dos filhos se seus filhos aceitam esse relacionamento porque você vai ter que ter uma escolha se seu filho já fez 19 20 anos tudo bem você tem o direito livre-arbítrio de amar a pessoa que você ama ele já está de maior ele pode viver a vida dele aonde já se viu um rapaz uma moça com 18, 19, 20 anos que ele fica agarrado ali nos pés da mãe já está na hora dela voar minha filha de procurar o seu caminho de procurar um trabalho um emprego você tem um namorado se casar fazer a sua vida e deixar a sua mãe ser feliz faça isso agora tem alguma mãe não meu filho tem que ficar guardado embaixo nada a minha filha tem 12 anos amanhã ela tem 18 anos ela vai fazer a vida dela ela vai seguir a vida dela vai seguir o caminho dela nada dela ficar presa a mim a mãe dela os avós a família não eu saí do Rio de Janeiro há 16 anos estou aqui na Paraíba minha família está lá e eu estou aqui moro só tenho a minha vida só tenho meu amor dentro de mim tenho a minha vida e amo meus filhos e amo todos vocês porque todos vocês participam comigo todo dia todos vocês estão aí me vendo e participando do programa sem vocês eu não sou ninguém pessoal olha vou mostrar para você aqui a camisa quem quiser a camisa 20 reais olha que coisa linda se você comprar o ingresso e o amém você comprar uma mesa para a festa na Maison de Mel no final de agosto né da noite do amor você vai ganhar uma camisa dessa que quando você entrar no evento a camisa já está na mesa você comprou a mesa a 100 reais com direito a sua camisa e a comer e beber a noite toda choco é do Lima e Dani Xavier você quer mais o que uma noite gostosa ao som de uma música ao vivo uma música deliciosa olha que maravilha e os garçons servindo e todos os casais e namorados dançando uma noite maravilhosa a noite do amor nós já estamos vendendo os nossos convites para as casais e você que não é casal mas que quer conhecer um namorado uma namorada vai ter lá 50 homens solteiros e terá 60 mulheres solteiras na noite do amor no final de agosto em Guarabeira na Maison de Mel com a banda 28 graus Dante Xavier e Edulina fazendo a noite do amor do nosso programa ao vivo o programa a festa vai começar 8 horas e 8 horas da noite vai estar todo montado o programa ao vivo que vai ser o lançamento da TV Brejo e da Brejo FM lá na Maison de Mel dia final último sábado de agosto você quer ir participar compra seu convite participe coloque aqui Ronaldo reserve uma mesa para mim a mesa custa 100 reais 4 pessoas 4 casais então um casal vai dar 50 e o outro casal dá mais 50 vocês vão comer e beber a noite toda gratuitamente porque a mesa com direito ao show e o evento todinho tá bom felicidade para você são 4 minutos para as 9 da noite eu quero te agradecer essa noite foi tão maravilhosa seu amigo Ronaldo Silva que fez o programa até agora boa noite foi um prazer estar com você não se esqueça que amar é o tempo em que gastamos para fazer alguém feliz certo amar é o tempo em que gastamos para fazer alguém feliz programa amor o meu livro já estou com 22 encomendados já mandei fazer e nessa semana já estaria entregando as pessoas que encomendaram com o seu livro se você quiser um coloque aí agora Ronaldo eu quero um livro quanto custa 20 reais você vai ler o meu livro o livro que eu leio aqui tem o número 1 o número 2 o número 3 o número 1 o número 1 foi lançado em 1990 no Rio de Janeiro difícil nem amar difícil é tentar esquecer um grande amor o segundo o amor é o tempo em que gastamos para fazer alguém feliz e o terceiro o amor em tudo tem que ter amor boa noite felicidade peço a todos vocês meus amigos e minhas amigas que toda noite eu peço mas poucos fazem né e eu preciso que vocês fazem a Brejo FM já está no ar quer sintonizar na Brejo FM vai lá no G2 portal de notícias e clica lá onde está Brejo FM você vai curtir eu e Suane a noite inteira na Boa Noite Amor um programa dedicado à madrugada com música gostosa para você ouvir tá certo? boa noite e se você quiser mandar tua carta o seu e-mail o desabafo entre em contato através do 986-106002 9135-3330 ou ou aconteceu pb arroba gmail ponto com felicidade bye bye pra vocês que Deus abençoe e até segunda-feira com a carta da desesperada do barro lá da cidade de Alagoinha e da carta do desesperado de Cui Tegê do desesperado